8 horas e 17 minutos, chegou a hora do nosso quadro Pergunte. A especialista, nós vamos falar sobre câncer de colo de útero. Quais as causas? Como prevenir? Como tratar? Vamos tirar todas as dúvidas a partir de agora. Quem vai responder tudo pra gente é a médica oncologista, a Daniele Laperche. Laperche, falei certo, doutora? Bom dia, obrigada pela participação conosco aqui no nosso quadro Pergunte. A especialista, só lembrando que ela está sem máscara, porque aqui no estúdio tem pouca gente. Quem está aqui está de máscara e a gente está com esse distanciamento, né, doutora? É pra melhorar a comunicação. Explica pra gente como que se pode contrair o câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero é uma doença que a gente tem uma causa muito específica, bem determinada, que é o vírus HPV. Então, ela é a principal causa da doença. Por isso que esse foco em tratar a infecção pelo HPV tem o poder de prevenir o câncer de colo de útero. 95% dos casos de câncer de colo de útero são relacionados ao HPV. Se eu impedir essa infecção, eu consigo impedir a doença também. Uma pessoa que tem ou teve HPV, por exemplo, ela necessariamente vai ter o câncer de colo de útero ou não? Não. Mais de 80% das pessoas que têm contato com o vírus HPV, elas conseguem eliminar o vírus sozinhas. Só que a gente não sabe quem são essas pessoas. Um tanto delas acaba evoluindo com uma infecção crônica e que ao longo dos anos isso pode se transformar, sim, num tumor maligno. Doutora, e por pior que seja a gente dizer isso, essa doença, o HPV, ela é muito mais comum do que a gente imagina, né? Muito. Se a gente pensar em população geral, chega de 80% das mulheres vão ter contato com o vírus HPV. Das mulheres? Das mulheres. Mas o homem também pode ter? O homem também. Mas é mais fácil em mulher? É mais fácil em mulher por questão anatômica mesmo, entendeu? Mas os homens, e é mais sintomático na mulher. Isso não quer dizer que o vírus do HPV não traga problemas para os homens. Ele também está relacionado a câncer de pênis, a câncer de canal anal e até câncer de cabeça e pescoço. Então é um vírus extremamente relacionado a câncer e que merece atenção. E a transmissão do HPV é por relação sexual desprotegida? Mesmo com proteção a gente pode ter transmissão, porque o HPV se transmite pelo simples contato pele a pele. E a camisinha não protege toda a pele mesmo da região. Então por isso a importância da gente discutir tanto a vacina. Porque mesmo com o uso da proteção você ainda pode ter contaminação com o HPV. Vou pedir para os meninos abrirem aqui algumas perguntas. E a gente ainda vai falar sobre essa vacina. Mas deixa eu só ver aqui alguma participação. Edma, minha mãe faleceu com câncer. Eu e meus filhos e netos corremos risco de ter também. Faço exames uma vez por ano. Devo fazer mais? Isso depende muito do tipo de tumor. Se eu pensar em câncer de colo de útero e com essa relação do HPV, ele não é um câncer hereditário. Ele não é um câncer que passa nas gerações. Ele está extremamente relacionado à infecção pelo vírus. Então realmente esse risco não existe nessa situação. Mas óbvio que a gente tem que avaliar caso a caso. Jaqueline, em maio de 2019, fui diagnosticada em estágio avançado da NIC4. É isso, doutora? Só que não fiz tratamento e coloquei o DIL. Hoje eu não estou sentindo nada. É normal não sentir nada? O que é a NIC4? É uma neoplasia intriptelial. É uma lesão pré-maligna. Essa é a situação que eu ainda tenho poder de curar a doença e não impedir a evolução para um câncer. Tá bom. E o maior problema é esse. Não se sente nada. A gente só vai sentir quando a mulher tem algum sintoma do câncer de colo de útero. Nós estamos diante de uma doença avançada. Porque nas fases iniciais, sem sintomas. O HPV, a pessoa tem algum sintoma ou não? Nenhum. Por isso a importância do papo Nicolau. Entendi. E a realização de papo Nicolau no nosso país, especialmente agora com a pandemia, está em níveis totalmente inadequados e insatisfatórios. Porque ele que tem o poder de diagnosticar as lesões antes delas darem sintomas e em fase curável, antes de virar câncer mesmo. Então, realmente é um exame preventivo. E aí a pessoa que tem, teve, enfim, ela tem que ficar fazendo esse exame com mais frequência e sempre vigiando. Porque, como é que é isso? Tem cura? O HPV tem cura ou ele vai e volta sempre? Não. O que que acontece? Ele está lá na célula e a partir do momento que ele começa a alterar essa célula que a gente consegue identificar onde ele está. Então, a gente vai tratando essas lesões e tirando. Ele pode, em algum momento de oscilação de imunidade, voltar a implantar em algum ponto ou a pessoa voltar a ter um novo contato. Então, quem já teve sempre tem que estar em vigilância, mesmo depois do tratamento de uma lesão. Tá bom, doutora. Para a gente finalizar, a gente está vendo aqui imagens de vacina. A gente não tem nada a ver com a vacina contra o coronavírus. Aqui é a vacina contra o HPV, que ela é aplicada em adolescentes. É isso? Isso. Ela faz parte do Programa Nacional de Imunização. É uma vacina gratuita para as mulheres de 9 a 14 anos de idade, para os meninos de 11 a 14. São duas doses com intervalo de seis meses. Só que a cobertura vacinal está extremamente abaixo do necessário. Para a gente pensar em erradicar o câncer de colo de útero, nós precisamos de uma cobertura de em torno de 70%. Com esse ano da pandemia, essa cobertura está atingindo em torno de 20, 30. E muitas vezes as pessoas não fazem as duas doses. Não tem a vacina para adulto, é só para essa idade? Pode, os adultos podem vacinar, mas a cobertura vacinal, ela engloba só essa idade no sistema público. Porque é a idade que a gente realmente tem poder de impedir a infecção pelo HPV. Eles ainda não tiveram início da atividade sexual, não tiveram contato com o vírus. E aí, gente, quando a doutora fala dessa questão de poucas pessoas imunizadas, poucos adolescentes imunizados, por quê? Há o desconhecimento, a falta de informação a respeito dessa vacina e o preconceito de pais que pensam, ah, imagina que você com uma filha de 9 anos pensar, ah, mas eu vou dar uma vacina para minha filha e ela vai começar a ter relação sexual. Você tem que prevenir, gente, um dia isso vai acontecer. Então, ela tem que estar prevenida. Doutora, muito obrigada. A gente ficaria aqui mais tempo falando sobre isso, tem mais perguntas, só que hoje o nosso tempo está curtinho. Obrigada pela participação aqui conosco. Obrigada pela oportunidade, viu? Esse foi o nosso quadro Pergunte a Especialista. O nosso quadro Pergunte a Especialista.